Eu queria trazer para o lado da política, e a gente tem acompanhado uma agenda política importante, né, com CPI, tramitação de reformas, expectativas aí pelas privatizações, e aí eu queria saber como que vocês estão avaliando essa agenda, e como que você acha que isso realmente influencia ali na decisão dos investidores institucionais? Hoje a CPI, né, a gente até brinca aqui com os nossos clientes, é uma caixa preta, é uma caixa de Pandora, pode sair qualquer coisa dali, né. Realmente é um cenário bem desafiador para fazer investimentos. Por outro lado, temos ali uma pauta de reformas caminhando, está engateando, mas a gente vê ali que ela está em movimento. Reforma tributária, administrativa, privatização, ela está caminhando hoje junto com a CPI, então isso é positivo. No momento que essa CPI ela ficar muito grande, e a atenção do executivo e do Congresso se voltar para a resolução da CPI, e deixar essa pauta de reformas de lado, aí sim vai ser um problema, aí sim vamos ver ali o Banco Central aumentando mais o juro. Se a gente lê a última ata do Banco Central, as últimas atas do Banco Central, toda vez ele faz uma observação bem forte. A pauta de reformas precisa continuar. Se essa pauta não continuar, com certeza ele vai elevar ali o juro no médio e longo prazo. Hoje está por volta de 6,5%, a nossa Selic, de médio e longo prazo, com certeza esse número vai para cima. Então, realmente, o político aqui, as reformas, se elas não caminharem, vai afetar sim toda a perspectiva de juros, toda a perspectiva de inflação, e também vai afetar a Bolsa.